Olá pessoal, mais um vídeo, dessa vez falando da novidade. Agora sim, batido martelo, com certeza todos vão aproveitar. Principalmente vocês que estão querendo monetizar. Eu vi muita gente falando bem que o YouTube poderia diminuir o número de inscritos para monetizar. Bem que o YouTube poderia diminuir as horas para poder monetizar. Eu já falei em algum vídeo passado, uns dois meses mais ou menos, exatamente isso. Chegou agora no Brasil a nova regra de monetização para vocês ganharem superchat, supersticker. Valeu demais, membros e até mesmo aproveitar o copinho do YouTube, vocês poderem vender produtos no YouTube. Mas o importante é que você vai dar o primeiro passo para poder monetizar o seu canal, monetizar seu canal aqui no YouTube. Como é que vai ser feito isso? Vamos por parte. Eu já falei, mas vou repetir, porque é muito bom repetir as coisas aqui. Veja bem, vocês antigamente, para monetizar o canal, esta regra ainda está valendo. Eu vou explicar já. Veja bem, vocês precisariam de 4 mil horas assistidas, mil inscritos, Não ter nenhum contratempo aqui na plataforma, alguma punição, alguma coisa desse tipo, valendo, né? Ou 10 milhões de visualizações com vídeo short. Pessoas falaram tanto no YouTube e parece que ouviu vocês. E da agora em diante, para vocês darem o primeiro passo para a monetização, basta você ter apenas 500 inscritos. Pois é, 500 inscritos, você ter pelo menos postado nos últimos 90 dias 3 vídeos, ou seja, você manter o seu canal ativo. E as 4 mil horas, baixou para 3 mil horas. 3 mil horas, 3 mil milhões de visualizações com vídeo short. Caiu muita coisa aí, já facilitou bastante o YouTube. Mas, esta monetização de 500 inscritos, 3 mil horas assistidas, ter 3 vídeos postados nos últimos 90 dias, ou 3 milhões de visualizações com vídeo short, você só participa do seguinte, dois pontos, um em cima e outro embaixo. Você vai poder receber superchat nas suas lives, nos seus vídeos estreia, você vai poder ter supersticker, você vai poder ter gostei demais, e ter membros no seu canal. É um plano de fanfare, fanfare, não sei bem o nome. Eu disse aqui, sei, estou mentindo. Valendo ainda assim, as 4 mil horas, os mil inscritos, os 10 milhões de visualizações com vídeo short, para quê? Para você ter benefícios, tipo, faturamento na publicidade, e no YouTube Premium. Porque é o seguinte, o YouTube Premium, ele não tem publicidade. E se ele não tem publicidade, o YouTube reserva, se o espectador estiver vendo seus vídeos, reserva um determinado valor para o seu vídeo. Então, é assim que é de agora em diante que a coisa vai andar. Exatamente, chegou no Brasil, essa nova forma de monetização, onde vocês vão poder ter superchat, supersticker, gostei demais, e membros. Para isso, 3 mil visualizações, 500 inscritos, e 3 vídeos postados nos últimos 3 meses. Eu vou ficando por aqui. E quem gostou, quem já sabia disso, é porque deve ter vindo meu vídeo, deixa aí o like, e comente aí se você já estava sabendo dessa nova monetização do YouTube. E quem caiu aqui no meu canal, se inscreve, marque o sininho de notificações, para ter sempre novidades gostosas, como essa, né? Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, como sempre me despeço, com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.